Após abordagem a um grupo de jovens, a polícia prendeu Francisco de Freitas Moreira Neto, de 19 anos. O rapaz, que já conta com passagem por furto, estava comandado de prisão em aberto. O mesmo estava em frente ao antigo aeroporto, quando foi pego pela polícia. Os policiais constataram que Francisco teria envolvimento com o furto que aconteceu à casa de um delegado em Maringá. Na residência foram levados objetos, joias, eletrônicos e duas armas, que também já foram recuperadas. Outros dois acusados foram presos tempo atrás pela polícia e assumiram o crime. Francisco teria participação na receptação, mas ele nega. Só assume que guardou o notebook do delegado. Não roubei nada não, senhor. Mas você conhecia a pessoa que teria praticado o crime? Não, senhor. Você morava com ele, não morava? Na mesma casa ali? Morava, depois eu fui embora. Como é que você não conhecia ele? Você ficou sabendo da fita que ele acabou fazendo ali, né? Ficou sabendo que eu vi na TV. Você morou quanto tempo com ele ali? Um mês só, senhor. Mas você não ajudou a esconder o material ali, as armas, os objetos do delegado ali não, né? Só guardei o notebook, só. Teve participação tua, então? Só guardei o notebook, senhor. Você ia vender o notebook ali? Não, só guardei. Você sabia que era roubado? Sabia. Esta Falcon estava com o rapaz e foi apreendida e levada à delegacia. A polícia continuará trabalhando em cima desse caso. E aí compensou? A casa caiu? E agora? Ah, senhor, eu não fiz nada de errado, não. Minha casa não caiu, não, senhor. Você já tem o mandado de prisão? Só. Porque eu guardei o notebook, me envolvi no seu ator. Pelo teu amigo, compensou essa situação aí? Não, por ele, senhor. Eu guardei porque eu quis mesmo, senhor. Não tocou que eu não culpe ninguém, não. Você já tinha passagem pela polícia? Já, sim, senhor. E você fez? 5-5. Pelas informações que nós temos, ele é um dos participantes que realizou um furto a uma residência de um policial civil há um tempo atrás, aqui em Maringá. Está sendo feita a lavratura do boletim de ocorrência e será entregue na delegacia, onde permanecerá preso.